Isso antes dele Parar com a GR6 e os carai Acabou que nem rolou esse bagulho da turnê Fênix Por causa da pandemia Só que aí nós foi agradecer os irmãos dele Na tabacaria que os irmãos dele tem na Zona Norte Não sei se é Zona Norte ou Zona Leste Nós colou lá Você lembra o nome? É Barracaria Barracaria dos irmãos dele? Barracaria, isso que é foda Aí rapaziada, dá um salvinho lá Fortalece o pessoal Porra, dá hora, fortalece ele lá Aí os irmãos dele nós ficou dançando Causando A gente ficou Nós ficou horas e horas com os irmãos dele Eu sei que a brisa maior foi o seguinte A brisa maior foi o seguinte Aí Deu 10 horas da noite Nós tava desde as 8 horas da manhã na rua Aí eu falei assim, mano, vamos chegar irmão Nós foi chegar, 10 horas da noite Mas e na hora de apresentar o show? Não Ah, na hora de apresentar o show? É, como é que foi essa porra aí? Ó, foi Você subiu no palco, ficou suave? Nesse dia Ó, foi Na primeira vez, você não falou como é que foi? É, é, é Você não falou, ele falou, apresenta o show E aí? Ele queria resumir a história Não, conta aí, eu quero saber, mano É, da hora, ó Eu posso resumir um pouco O Kevin olhou o Chapola E ele se identificou muito Assim, caralho Moleque, mimi, tamo junto, sei o que Aí ele olhou assim pra mim Aí eu vi o Salvador Ele disse, Salvador, tá Caralho, não acredito, viado Aí ele rachou Aí nisso ele ia entrar Deu o microfone no peito do Chapola Ele falou, me apresenta O Chapola não apareceu pro público Tinha muita gente Ele começou a falar de Kevin Esse, vou entrar, sei o que, sei o que O público Mentira Achando que era o Kevin Aí ele E aí Tá estourado Mano, o público Ficou em choque Louco, em choque O Kevin já tá na casa Não sei o que, não acredito Mas tá na casa, vi Estourado Nisso, entrou ele de bata É Mandando um Psy-Trance Moça, mano É o som do que? É o Aquele Não, mas o Psy-Trance que cabe Aí ele ficou Psy-Trance Aí todo mundo Que porra É essa Todo mundo com interrogação na cabeça Interrogação Aí nisso ele falou Esquece É o que a galera Aí tinha gente que já conhecia Nos vídeos Caralho, o cara que imita o Kevin Chapola e tal Não sei o que Os caras começam a fazer story Nisso na hora ele falou Com vocês MC Kevin Você falou? É Aí o Kevin entrou Tranquilão As cachorras Latem É E aí, mano Isso Emocionante, né? No meio do show Começou a tocar Vergonha pra mídia Caralho Aí no Vergonha pra mídia Tem a parte do Salvador Só que eu tava de quebradinha Do lado do DJ Ele pegou Chamou o Japão Ele falou Chama o Salvador Que ele vai cantar Vergonha pra mídia Pra mim Mentira Aí eu tava assim De boa de quebradinha Com o óculos Aí do nada O Kevin Vou colocar aquele link Do nada Eu botei o óculos Oi no peão de vida louco Tô de boletão E tô com E sei A música inteira Nisso eu fui procurar Você cantou a música inteira Eu fui procurar o Kevin No pelo? No pelão Mentira É, caralho No pelão Microfone E a parte dele fala Foi no peão de vida louco Você nem errou a música? Não errei nada Mentira Mas você ficou com medo De errar Vai É que eu curto muito o trampo Eu conheço Tá ligado? Já era Aí eu olhei o Kevin Ele tava fazendo um drink Mó longe E ele tava aí O chapão do palco Entendi Entendi Tipo agora É isso Tipo isso aqui Exatamente isso Aí o que a gente fez? Só vocês Tá ligado? Mentira E a galera? A galera Amais Mano Foi muito louco Mano Que vivência Que vivência Vivência louca Mano Vocês tem noção Da vivência que vocês tiveram? É, tio Mano Você tem noção Da vivência? Cusão Daqui uns 10 anos Você vai Olhar pra esse momento Não vai dar pra você olhar pra esse momento Mas você vai parar Você vai falar Caralho Por que que eu não gravei? Por que que eu não Por que que eu Mas não tem como É o bagulho que aconteceu Você viu com seus olhos ali Que vivência O bagulho foi tão perfeito Que nós fizemos tudo Nós conversou Nós gravou Tem vídeo no meu Tá gravado Tá postado Vocês gravaram tudo Tudo? Eu não vi isso aí Mano Tem Eu mosquei É porque era bem no início Eu mosquei Tá ligado? Mas tem 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 mano Mano Vou falar pra você Aí Depois desse rolê Mano O bagulho foi muito a mais Tipo assim A gente ficou no carro Depois Mano Sem entender o que aconteceu Muito foda A gente não conseguiu entender De caralho Ele chegou no meu ouvido E falou assim Aê Vai ser vergonha pra mídia Chama o Salvador Aí Oê rapaz O que é esse Agora Vergonha pra mídia Fiu Cocoricó E começou Bum Olha o torneio E o pior Ele anunciou Vem pra cá Salvador Da rima ao público Achei que era Salvador Mas você veio com a boquinha? A hora que a gente começou a cantar A gente não queria saber mais de nada E o Kevin tava se divertindo Se você ver no vídeo Tem A parte que o Kevin Tá rachando o bico Lógico que tá Lógico que tá Vocês são muito lixo Porque ele adorava Ele adorava Mano Vocês são lixo Tipo a prova viva Que vocês fazem A energia do bagulho Eu falei Não é zoeira Tipo É de pessoa Tem convidado que vem aqui Que é mais fechado É mais normal Aí o cara chega Mesmo que vem casas com os amigos Fica com os amigos É do jeito dos caras Aí eu Quando a rapaziada aqui perdeu Antes de eu chegar Falar Vocês me trombaram saindo Aí eu falei Puta Fiquei mal preocupado Puta Os caras chegaram lá Eu não gosto Eu gosto de eu estar aqui E aí Fica à vontade Olha o espaço Não sei o que E eu tava saindo Quando eu volto Eu falei Mano Tomara que os caras se entrosam Vocês estão fazendo batalha de rima Com os caras que vocês nem conhecem Mano Vocês são Tipo assim Por isso que eu quero me chamar Pra vocês pra fazer um show Vocês fazem um show Caralho O clima É o clima É um cara que vai correr com a gente A gente já tem o show estruturado Pronto Pode falar o nome Do show Pode falar ou não Pode Chama Os Badarosca Os Badarosca Gostei Os Badarosca É um show Badarosca Por quê Porque o bagulho é mano Você não vai Normalmente você vai no teatro O bagulho tipo Sentem Olhem aqui Tipo É o estilo do teatro Tá ligado A gente quer passar uma peça Show Teatro Rodar Brasil Rodar cidades Alô produtores Entra em contato Falar pra vocês Vocês são um monstro Mano É da nova geração Que eu vejo Porque eu não vejo nova geração disso No ramo da O que que vocês É ramo da comédia vai Você vai Entre aspas É comédia Eu não vejo Tá ligado Nada E vocês são algo diferente Que tá surgindo Tá ligado Tá ali ó Só no meteoruzão E mano Eu torço pra caralho Pelo Fifi Ó Rapaziada Antes de mais nada Agradecer o parceiro Da Arguile aqui ó Ele que Pra quem A gente é patrocinado Pela Zig Que é a marca de essência A melhor essência Que tem no mercado É a Zig Zig Zor Bye bye Mano Tudo né mano Os caras é tudo Qualquer coisa Que você fala O cara Pá É muito rápido A marca Zig Rapaziada Melhor essência De Arguile Que existe No mercado É a Zig Lá no Arguile Lá que é o parceiro Fifi Lá entrega É Arguile sem saída Lá né Isso aí papai Entrega lá também Entrega toda a Zona Oeste Igual a pizza Família Almeida Entrega da mesma região Arguile sem saída Tem uma música Quem Zig Zig Zoy Zig Zoy Vem fumar comigo Zig 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 Zoy Zig Zoy Vem ver meu amigo Alô